E aí, tá querendo ver mais lives com mais qualidade aqui do canal? Link tá aqui abaixo na descrição do vídeo. E fala galera, quem tá falando com vocês é o João, começando mais um vídeo. E hoje aqui galera, eu tô começando o vídeo já mandando vocês já tacarem o dedão e também no like. E não deixar de se inscrever, se você for novo e for sua primeira vez aqui no canal, já desce aí embaixo e também já se inscreva. E hoje eu tô aqui com, como você já sabe, com meu amor. Fala aí mano. Quem cê é? Pode se apresentar. Tá, eu sou a Lívia. Eu já sabia. Quem cê é? Eu sou a Lívia, amor. Beleza, então quem tava nas teoria aí, nos comentários, sempre nas minhas lives ou nos vídeos, falando Ah, é a Lívia né João, é a Lívia, então é, quem falou que é a Lívia acertou. Tá vendo? E clã, hoje aqui eu vou tá jogando o mapa com ela, como vocês pediram um vídeo pra eu tá fazendo com ela. Até nem algumas lives, alguns inscritos me perguntaram, nossa João, quanto que você vai tá fazendo um vídeo com a sua namorada? Então, esse daqui é o vídeo. E esse, esse mapa aqui, clã, é um mapa de um dia dos namorados, beleza? É um mapa diferenciado aí pra namorados. E é totalmente gringo, então, se a gente ficar parado, mano, em alguma parte, vai ter muito corte no vídeo, beleza? Então, bora já começar. Ou será que não? E peraí, já deu ruim aqui já. Porque cadê o negócio aqui? Tem que aparecer a fadinha. Então. Ah, vai ter que pegar o outro mapa, quer ver? Oh, torosso. É, mas vai ter que pegar o outro mapa, eu já vi, já. Vai ter que começar a bosta tudo de novo. Ó, aqui tem, aqui tem um negócio. É um botão? Não. Era pra aparecer já o portal. Ai! Ai, entrou, puta vida, hein? Então ele é? É. Ai, entrou do nada. Vai, 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 a gente tem que achar o bagulho, sei lá como que era. Vai que não tem nada. E clã, pra quem não sabe, daqui é um mapa que tem que passar no, 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 na duplinha. Tipo assim, ela tem que me ajudar e eu tenho que ajudar ela. E aí as forças formam a força. Ixi, do nada aí. Aí, ó. Agora qual lado você quer? Eu vou no rosa. Você tem certeza? Ah, aqui eu sou rosinha, né? Não vai. Não, ah, agora eu quero ir no vermelho. Vai, meu. Tá, vamos. Apertei. Tá, meu Deus. Vixe, amor, agora chegou aquela parte lá que a gente tem que achar. Ah, aham. Ixi, eu adoro aquela labirinto, né, esse negocinho. Ah, meu Deus. Essa parte aqui. Ah, até que esse labirinto tá fácil pra mim. Eu vi, hein, meu Deus. Ah, ceboso. E, amor, tenta ver pela sombra do meu personagem, eu acho que ajuda um pouco. Tá. Nossa, tem umas partes que é... Bem... Nossa, tem uns mi aqui, uns mi roda. Mi abri, eu já me perdi. Tenta ver pela minha sombra. Acho que eu tô... Acho que eu tô indo bem aqui, hein. Eu não tô, não. É, ó. Deixa o negócio aqui, sei lá o que é isso. É uma tocha? É uma tocha. Ah, amor, você já achou. Tenho certeza, mas eu não tô conseguindo fazer nada. Acho que eu tenho que achar também. Ixi. Boa. Boa. Boa, essa tinha que achar. Ixi. Boa. Aí, ó. Agora a gente salva. Hello, hello. Nossa, beleza. Chegou a partir lá do zumbi. Agora a gente tem que se ajudar. Pega ali a bestinha. Ixi, maria do céu. Aí você tem que ficar dentro desse negócio aqui. Tem que ficar dentro desse negócio? Ali. Nem lembro. Não sei. Ou era bater aqui. Ou é atrás. Ai, tem que entrar ali, amor. É. Nossa, sai correndo. Não deixa... Ó o bicho vindo, moleque. Nossa senhora. Ai, ai, ai. Mor, bate, bate neles aqui. Eu tô matando. Nossa. Tem que trabalhar em equipe pra provar mesmo que a gente é dupla. Tô matando. Também. Boa, nossa. Matou o grandão. Caramba. Ah, você matou o que eu ia matar. Foi mal. Ih, agora. O que que faz? Agora que eu não lembro. Acho que a gente não lembra. Não lembra. Você tá falando sério? Ei, ei. Tem que andar pra algum lado. Não tem, não? Sei lá. Nem lembro mais. Acho que tinha que voltar. Não tinha que voltar, não? Não sei. Tem lugar pra voltar? Vem aqui, ó. Não tem mais, não. A gente veio por aqui. Aqui, mano. Aqui, ó. Tem que apertar. Nossa, eu não me lembrava que explodia desse jeito não o negócio, hein? Não, eu não. Acho que teve algumas atualizações. Ah, mano. A lógica eu não deixei pra frente. Eu tenho que ficar virando pro lado. Ah, a gente vai se preparar de novo. Que coisa mais fofa, gente. Qual lado você quer ir? Vou pra cá. Beleza. Eu tenho que pegar a bolinha de impulso. Aí, ó. Nesse quadrado aqui, ó. Mãe, eu não consigo passar não. Você tem que vir pra cá. Você tem que pular. Não, aqui reta. Aqui, ó. Nessa direção. Aqui, ó. Sem de vir. Mas peraí que eu vou tacar a bolinha de impulso. Daí você pula. Reto, hein? Tem que ser reto. Tá. Peraí. Nossa, porra, você tá indo muito devagar. Fala quando eu vou se for tacar. Vou tacar. Aí. Boa. Já tem bem aqui? É, eu acho que é aí. Bora, mais um. E é desse lado aqui. Ó, vou tacar, hein. Tá. Amor, pra que lado você tá indo? É aqui, ó. Não desmarquei. Aqui, ó. No vermelho. E continua reto. Calma, amor. Você não ajudou? É que eu falei que ia tacar. Vai. Vou tacar. Aí, nossa. De novo, de novo, de novo. Vai, amor. Vai pertinho ali, que senão você não pula, não. É que eu ia tacar o céu. Tá, vai. Vou tacar. Falei, ó. Acho que tem que ir perto. Nossa, e não dropa mais bombinha, não. Vixe. Calma aí. Ah, não. Agora eu dropa mais, dropa mais. Ah, é o que tem que te dar. Vai. Vou tacar, hein. Tá me impulsionando pra trás. É porque você não pode, tipo, ficar do lado da bombinha. A bombinha tem que ficar atrás de você e... Entendeu? Entendeu. Vai. Vou tacar. Ah, ela tá vindo aqui. É, amor. Tô tacando atrás de você. Você tem que pegar o impulso pra trás e pular pra frente. Tá. Vai. Peraí, tem que vir a bombinha. Ai. Só tenho duas bombinhas por vez. E, amor, não fica muito também distante, não, amor. Tem que ficar no jeito. Vai, vou tacar. Aí, ó. Viu, ó. Mas só que você tinha que ter ficado mais pra frente. Amor, mais pra frente. É. Tá. Aqui, ó. Fica onde eu marquei. Isso. Tá. Vou tacar. Viu? Minha moça, nossa moça. Fica fora agora. Falei, ó. E agora? Agora tem mais um portão aqui, ó. Agora coisa aí a bombinha pra mim de novo. Aqui não tem coisa de bombinha. Tem certeza, louco? Tem que ter. Não tem mais bombinha aqui. Aqui tá falando no negócio. Tem certeza. Calma aí. Tenho. Oxe, tem que ter. Puta que pariu! Será que eu tenho que cair aqui agora? Acho que eu tenho que... Ah, é. Eu tinha que cair. Eu tenho que cair. Eu tenho que cair aqui. É mesmo, é? Ah. Ah, é. Cai, ó. Agora... Ixi, agora eu nem sei o que aconteceu. Eu caí aqui, mas... Tem que estar aqui, amor. Não, eu caí, mas salvo alguma coisa. Vê se for alguma coisa que eu não sei. Ih, pulei. Boa, agora... Aí, vira pra trás, ó. Ih, ah! Nossa, pulei. Não vai pra frente. Vamos, bora. Vem, 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 vem. Aê. Ixi, o que é isso? Ah, tem que pegar isso aqui, amor. Ó. Mas o que é isso aí? Ah, não sei. Mas só veio um? É. Ah. Será que eu acho que tem que proteger esse negócio, né? É. Fica com esse negócio aqui de vida. Fica com esse negócio aqui de vida. Cadê? Ih. Aqui, ai. Aqui, ó. Você foi muito rápido. Fica me curando, fica me curando. Tô te curando. Boa. Porque eu acho que um tem que proteger. Ai, acabou. Tá aqui, ó. Ah. Nossa, é. É, um tem que proteger. Ai. Ih, rapaz. O que? Deve ter que ficar com a vida cheia. Ah, tá. Ai, bosta. Nossa, aí é foda, hein? Eu não tenho arma. Então é, porque você vai ter que ficar me protegendo. Tá. Nossa senhora. Acho que a gente tem que avançar, amor. Lembra? Senão eles vão ficar nascendo. Mas só que é o portal, tipo... Ah, não. Pronto. Já vem, 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 vem. Tô indo. Nossa senhora. Ai, eu tô muito ruim. Amor, não vai pra outro canto, não. Vem pra cá. É, eles vão dropando até... Como fala? Até acabar mesmo. Porque sabe aquele quadrado, esse cubo aqui? Tem. Tipo, esse cubo, então... Eles vão dropando, dropando até... Acabar. Você não tá nem tomando dano? É, porque eu... É que eu sou bom. É, tá bom. Eu tô com escudo ainda. Duro que eu ainda tô de escudo ainda. É, que bom. Deixa eu ver se tem como quebrar esse cubo, porque tá demorando muito daqui. Eu acho que tinha que ir andando, não sei não. Não. Não, porque não tem mais espaço. E se eles encurralarem, a gente morre. Ah, tô conseguindo bater nesse agora. Nossa, é bem mais fácil que a picareta. Pronto, quer bem mais um. Eita. Pronto. Aí. Só falta esse pão. Boa. Boa. Aí, ele abriu aqui, ó. Vamos, 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 vamos. Boa. Padrão. Aí, ó, tem que deixar ali, não tem? Tem. Como é que eu não tenho? Nossa, ganhamos. Pronto. Passamos. Nossa senhora. Tá vendo aí, amor? A gente é muito... Boa, amor. Boa, boa. E, clã, o vídeo de hoje foi esse. Espero que todo mundo esteja curtido. Eu achei que ia demorar mais. Eu acho que é porque você foi mais pronto, porque você me curou. Você me curou. Acho que é por isso que você ficou com mais ponto. E, clã, o vídeo de hoje foi esse. Espero que todo mundo esteja curtido. E... Eu vou tentar deixar o mapa aí na descrição. E o canal também que eu peguei aí na descrição do vídeo, beleza? E... Quer falar alguma coisa, amor? Deixa o like. Vai falar o que você quiser. Deixa o like. Comenta. E compartilha. E se inscreve. É isso aí. A... A... A palavra tá falada, hein, clã? Então, fiquem com Deus. E até uma próxima live ou próximo vídeo. E... 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 Valeu, galera. Falou.